De 20 a 22 de setembro, ao vivo no Disney Plus Premium. A noite vem chegando em Portland, Oregon. Nosso muito obrigado ao povo desse estado do Oregon que recebeu com tanto carinho a WWE esta semana. Uma das regiões mais bonitas dos Estados Unidos, a costa oeste americana. E vemos no ringue, falando em beleza, aí está ela, brilhando, a nossa multicampeã Bianca Belen. Do outro lado, um dos maiores nomes do wrestling feminino do Japão. Acompanhada pela também talentosa Kairi Sen. Sem dúvida nenhuma, a grande força do Damage Control e o Sky, que já foi campeã do NXT, tanto individual como de duplas. E olha só, a Kairi Sen também faz parte do videogame. É, o nosso 2K24, a piratinha. Excelente o 2K24. Já falta o curativo ali no olho da piratinha Kairi Sen. Sofreu essa lesão durante o combate de duplas na semana passada. E é por isso que ela não estará enfrentando Bianca Belen. Em seu lugar, a grande amiga, e o Sky. Eu já destacava, Roberto, quando ela chegou no NXT, as minhas expectativas para essa jovem japonesa eram enormes. E fico muito feliz, tudo que ela conquistou na Kairi. Falando em grandes promessas, chama a atenção para a turma que acompanha o NXT. A também japonesa Julia, que chegou recentemente, foi treinada pela irmã da Io Sky. É uma grande promessa, aliás, ela está pronta, não é nem uma promessa, está pronta para brilhar no NXT. Nesse combate, agilidade de um lado, do outro. Dá para contar já Bianca, um. Colamento para a Io, um, dois. É muito forte a Bianca, é impressionante como ela segura aí o Sky. Que isso! Voadora simultânea no centro do ringue. Muito talento dos dois lados, um preparo físico excelente, tanto da Bianca Belair, como da Io Sky. Para cima aí o Sky, vai de um lado para o outro, fez a estrelinha, escapou do ataque. Seria um close line da Bianca Belair. Inteligente a japonesa. Respondeu no mesmo movimento a Bianca Belair, bota lá em cima. Tenta trazer para o Power Bomb, escapa, rolamento. Um, dois. Até agora, muito equilibrado o combate, né? Golpe contra golpe. Resultados dessa noite, pedantos com uma vitória estranha sobre o Sheamus e a Natalya, ligou o melhor sobre o Zou Star. Mais uma vez, Bianca Belair, bota lá em cima. Trás, aí o Sky nesse suplex vertical com apenas um braço. A força de Bianca Belair. Impressionante a força da... Campeão de duplas. As cordas. Arm drag. Golpe preparatório da Io Sky. Muito respeito entre elas. Olá, fome esporte do Bola da Vez, tudo joia. Você já sabe que para o sábado à noite ser completo, só precisa de uma coisa. Aquele encontro marcado com o Bola da Vez. Modeste à parte, o nome bom para programa de entrevista. Semanalmente, André Plihau, ao lado de entrevistadores renomados, recebe grandes atletas que estão fazendo história no esporte. Não perca, todo sábado...